Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale, galera E como vocês sabem, ontem saíram os bárbaros de Elite, galera Nós estamos aqui hoje com 43 mil gemas E eu vou gastar essas 43 mil gemas, galera Porém, eu quero propor um desafio, galera Eu queria um like por cada gema que eu vou gastar, galera Já pensou? Eu vou gastar 43 mil gemas E eu queria aqui no Clash Royale 43 mil likes Eu sei que galera que assiste Clash Royale, Clash of Clans é uma galera forte pra caramba E eu tenho certeza que a gente consegue pegar 43 mil likes, galera Se você não deixou seu like, deixe seu like aqui agora pra ajudar o tio Venom As gemas são caras pra caramba, olha só Cada 14 mil gemas custa 99,99 dólares, galera Ou seja, cada 14 mil gemas custa 100 dólares Ué tio Venom, então a gema é mais barata? Não, porque o meu tá em dólares, galera Se eu vou converter pra reais vai dar 300 e poucos reais também Igual é de todo mundo Porém, a minha loja tá em dólar Eu pago em dólar Eu comprei 300 dólares de gemas E isso dá mais de mil reais Meu Deus, eu sou doente, velho Cara, enfim Eu queria pedir a ajuda de vocês Deixar aqui 43 mil likes E nós vamos abrir os baús todos Porque a gente falta aqui no nosso baralho O cemitério Que é uma carta lendária E os bárbaros de elite, galera Nós vamos abrir baús super mágico Porém, os bárbaros de elite Eu já posso comprar aqui 400 bárbaros de elite Por 100 gemas Muito barato Comprar pilha Comprei agora Caraca 400 bárbaros, mano Isso já dá pra colocar os nossos bárbaros em level 8 Já vai pra colocar os bárbaros em nível 8 Bom Agora eu necessito tirar, galera Pra fechar o nosso baralho Um cemitério Eu vou ficar abrindo Os baús super mágicos Até a gente tirar o cemitério Se a gente não tirar o cemitério Eu vou ficar triste Mas pelo menos a gente deve ganhar alguma lendária Não é possível Se eu conseguisse tirar o cemitério Antes das minhas gemas terminarem Eu vou começar a abrir baús gigantes Porque pra fortalecer as nossas tropas, galera É, pra fortalecer as nossas tropas Então vamos começar aqui a abertura dos baús Deixa aquele seu like Importante demais, galera Eu particularmente adoro ver vídeos da galera abrindo baús, cara É muita emoção, velho E a gente quase consegue abrir 10 baús mágicos Quase Mas vamos ver O que a gente faz aqui Vamos abrir aqui o primeiro Vem 22 cartas É, ok Vamos abrir, vamos abrir 4 mil de ouro Torre de bomba Cabana de goblin Golem de gelo Bárbaros de elite 220 Eu acho que nós vamos conseguir colocar o nosso bárbaro nível 10, galera 10 ou 11 Eu acho que a gente já consegue colocar o nosso bárbaro nível 11 Mini peca Tornado Tornado Conseguimos 23 tornados Já vamos conseguir subir o level do tornado A gente já tinha algum tornado Porém Tava level baixo ainda Nós fizemos até um vídeo troll usando o tornado Puxando a tropa dos inimigos pra trás, mano Mini peca Bárbaros de elite Nossa, os bárbaros A gente ia pegar muito bárbaro, galera A gente ia pegar muito bárbaro Quilo que eu tô vendo aqui Bom, se agora, se a penúltima for épica A última é lendária Épica Duas épicas seguidas Por quê? Por quê? Bom, abrimos dois baús Vamos aqui pro terceiro baú, galera Nós vamos gastar 43 mil gemas, mano Baby dragon Foguete Fornalha Eu gosto muito de peca Eu queria que viesse peca Mais 5 tornados Bárbaros Esqueleto gigante Tá Até agora não veio nenhuma lendária, galera Esse é o nosso terceiro baú Terceiro baú ou quarto? Acho que é o quarto Eu acho que no quinto baú Vem uma lendária Eu acho que a gente abre 5 baús E vem uma lendária Eu acho que é isso, galera Foguete Mini peca Príncipe Cara, eu não gosto quando vem esses Caraca, olha, velho Vamos colocar o Bárbaros de elite nível 12 Não é possível Vamos colocar ele quase no máximo No máximo Fúria Três mosqueteiros eu uso bastante Bruxa Beleza Agora eu acho que é o quinto baú, galera Eu acho que agora é o quinto baú E agora vai vir uma lendária Por favor Até agora não veio nenhuma lendária, mano Nenhuma Nossa Agora que o bárbaro foi lançado Sai bárbaro atrás de bárbaro, mano Gigante Bombardeiro Foguete Não vai vir lendária Não vai vir lendária A lendária só vem quando sai uma épica atrás Cara Eu tô quase desistindo de tirar o cemitério Mas o cemitério é uma carta tão maneira, velho E é a única carta que eu não tenho, mano É a única carta que eu não tenho Beleza Ok Épica Agora pode ser que venha a lendária Lava round, mano Lava round não Lava round não Lava round não Eu não uso lava round, mano Dá pra colocar level 2 Tá bom Tá bom Eu quero cemitério, cara Só consigo abrir mais 3 baús Só consigo abrir mais 3 baús Mágicos, velho E até agora não veio nenhuma peca pra mim Pra eu poder aumentar meus pepecão Velho Ai Meu coração Tiramos duas lendárias seguidas Porém agora foi um mineiro Velho O cemitério não quer sair pra mim O cemitério não gosta do tio Venom, velho Vamos mais uma Mago Golem de gelo Torre bomba Bárbaro Relâmpago Eu nem uso isso, velho Último baú Super mágico nós vamos abrir Já estamos conformando que não vai vir um cemitério Mas já vieram duas lendárias também Não é assim De muito ruim Beleza Lançador Veio um lava round E um mineiro pra gente Galera Beleza, beleza Não conseguimos mais abrir Perdão O baú super mágico A gente consegue abrir um baú Mágico E um baú gigante Galera Vamos abrir aqui um baú mágico Baú mágico nunca vem lendária Isso é só ir clicando e abrindo Beleza E agora um baú gigante Que vem muitas cartas, velho Se você tem todas as lendárias E quer upar o seu deck Abra só Baú gigante Que ele vai vir Muitas, muitas, muitas cartas De uma só Tropa Por assim dizer Beleza, galera Seguinte Nós estamos ali Quase nível 11 Estamos quase nível 11 Nós vamos upar Os nossos bárbaros Cadê os bárbaros Que a gente tirou agora O bárbaro de elite Estão aqui Cara, eu vou upar ele O máximo que eu conseguir Melhorar Melhorar Eu acho que ele vai pra nível 12, mano Ou 11 Eu acho que vai pra nível 11 Ele deve ser uma carta bem boa Beleza Mil de ouro Já tá nível 7 8 Vamos ver quantas cartas nós temos Ainda temos 2.800 cartas, galera Eu acho que vai dar pra colocar nível 11 Tranquilo Não sei se vou ter ouro pra isso tudo Bom, tem 86 mil de ouro Vou ter com certeza 10 11 11 11 Colocamos os nossos bárbaros De elite Pra nível 11 E subimos Pra nível 11, galera Esse vídeo foi um espetáculo Abrimos 9 baú super mágico Um baú mágico Um baú gigante Colocamos os nossos bárbaros de elite Pra nível 11 E subimos a nossa torre Pra nível 11, galera Agora só falta a gente subir os nossos troféus, né Ca-ra-ca A nossa torre do rei ficou com mais 400 pontos de vida Dá mais 9 de dano É pouco A torre da arena A torre da arena Mais 266 pontos E dá mais 10 pontos Ok, ok Fechou Blindão Bárbaro de elite Nível 11 Pra vocês saberem Fiquem bem BAM A torre da arena A torre do rei ficou com mais 400 pontos de vida E aí A torre do rei ficou com mais 400 pontos de vida A torre do rei ficou com mais 400 pontos de vida